Oi, meus amores, o vídeo de hoje vai ser muito, muito legal, porque hoje eu estou começando um vídeo muito maneiro com você Tô aqui na casa de Jocicão Ih, gente, o que que acontece? Jéssica tá se arrumando pra ir num aniversário e ela vai se fantasiar de... E aí eu vou filmar tudinho aqui pra vocês E é isso, galera, a gente já colocou a peruca nela, eu, né, já coloquei a peruca nela E aí eu vou filmar pra vocês como que ela vai fazer a maquiagem, né E finalizando, colocando a roupa tudinho Então fica aí no vídeo pra vocês não perder nada que vai ficar muito legal Gente, ela tá assim, ó, entendeu? Isso aqui não é peruca, é cabelo natural dela, graças a Deus Escolha essas coisas aqui, ó O que é? Ah, Mari Escolha essas coisas, escolha pra cá, Mari Não deixa aparecer essas coisas E que nem? É porque às vezes ela corta o cabelo, aí deixa aqui É, às vezes eu corto o cabelo e deixo os poucos espalhados Então, gente, eu vou mostrar aqui vocês, passo a passo, como o Jéssica vai fazer a maquiagem Ela tá querendo pegar a aspiração de... Cadê? A aspiração? A aspiração de maquiagem A aspiração Fala aí, a aspiração Tira do bolso Você não achou não? Achou sim, pode ser mentiroso, eu tô filmando, mas tá todo mundo vendo Cadê? Vai, meu Manda o grão Achou? A tia desse? Dez e cinquenta, cara Esse pequeno aí Aonde? Lá fora, aonde? Você já tá Tá bom, gente, então Esse aqui é pra agarrar mais o cabelo Antigamente, quando eu não sabia maquiar Aí depois que eu me maquiar as pessoas Nossa, ela pensa que ela sabe Antigamente, quando eu não sabia maquiar Eu me maquiava sem lavar o rosto Depois ficava coçando Ou, tipo assim, a maquiagem não durava nada Ficava super oleosa Não ficava coçando Aqui, o que acontece? Quer dizer, eu nem sei maquiar Eu só lavo mesmo Como eu vou usar a franja Eu não preciso levar a maquiagem até lá no alto É Mas quando tirar, vai ter uma máscara aqui E daqui É, aqui vai estar claro Ou vai estar mais claro a testa Ou vai estar mais escuro É, aqui no bairro tem luz, né? E tá escuro, não sei porquê O pessoal vê escuro Gente, Jéssica começou a passar a make Agora que ela vai fazer bem rapidão Porque ela ainda tem unha pra fazer Então corre Ai, não é nova João Miguel, eu quero me concentrar Por que você tá dessa reclamação toda? Essa lamúria Cara, muito legal Mas por que você vai? Peraí, bota pauzinha Por favor, quebra pau Dois mil anos depois Vamos falar com a palhaçada, hein? A minha pálpebra não é tão grande Quanto a da menina que tá explicando Então a dela deve ser gigante Tóxico Tanto tempo que eu não faço uma maquiagem com... Cuecos João Miguel tá engraçadinho, né? Ele completa tudo que a gente fala, cara Todas as palavras Eu falei O entrega Entrega bosta Já já ele vai ficar no castigo Tá todo completinho Nas palavras Eu vou fazer a pele Porque Não sabe o que fazer no olho É porque Seremos sinceros Não é por isso não Não é por isso não Ai, eu não tenho o que falar Tá bom, cara Só faz pra pele É porque Eu tenho que descer o negócio E eu vou passar ali por cima Vai tirar tudo Tá Vai ser que eu olho o negócio lá? Nossa, mãe Que susto Sete horas E Joel A gente tem que chegar Antes da aniversariante Porque é uma festa surpresa Eu queria malhar Queria Vai ser na academia? Não Você quer malhar? Chega suadão na festa? Vai agora Eu queria malhar Sei agora Não Dá tempo não? Dá tempo de sei agora Ué Aqui é só um rebocinho de leve Tá, gente? De leve, gente Nada demais Nada demais É um negocinho bobo Na humildade Miguel, pega um pouquinho De papel higiênico ali no banho Pra mim Faz um favor Garoto Esse negócio de jogo online Cara, isso acaba com a juventude Entendeu? Você pede um favor As crianças não podem mais parar Cara, no banheiro O que você tá fazendo na cozinha? Eu já esqueci com a minha foto Papel higiênico Meu nariz tá sujo Meu nariz Ah tá Eu tô trepada Ah tá Não é bom você botar essa parte no vídeo não Bom, não sou louco que eu vou editar Quando você edita Às vezes eu edito muito mal Sério? É, porque eu começo falando assim Aí eu corto e começo falando Aí eu não Você não Você espera eu ficar um tempo olhando pra câmera E deixa sem cortar Aí depois que eu falo Oi, gente É porque eu acho engraçado a sua cara Aí eu fico paradona assim Aí ó, esperando Oi, gente Como que eu tô fazendo? Teve um vídeo Só quando eu tava fazendo Eu falei, caraca Que vacilo Eu gosto de pegar suas caras Suas caras e bocas Hum Ficou o maior tempo Olhando pra câmera Igual uma besta É por isso que eu deixei Devia tá muito engraçado Certeza Aí depois que eu falei Oi, gente Caraca Cara, que vacilo Eu edito mal Que falta de respeito Mas você edita bem Só não corta essas partes Gente, olha O negócio dela é da Francine É da Francine A base acabou Infelizmente Você compra a outra E muito boa Inclusive Ela só usa coisas boas E de marcas Eu só uso o Ruby Rose Não, não é não Ruby Rose que é mais barato Isso aqui é une É mais barato que o Ruby Rose Eu comprei a base E o corretivo da Francine Eu não ligo pra maquiagem cara Mas o que acontece É que tava abrindo A maquiagem na minha pele Tava ficando uma coisa horrível Um negócio aí Agora pra espalhar um pouco melhor Deixa eu ver se o pincel tá lindo Ai, droga Não tá limpo não Ficou só um pouco preto Ai eu odeio quando isso acontece Na hora que o passeio tava limpo Você viu Dá uma raiva né Como é que o inimigo é sujo Aham, maligno Pô, me enganou direitinho O Ismael disse que eu sou Bom, agora vamos continuar no olho Eu uso uma técnica que eu acho muito boa Que é esse pincelzinho aqui Eu uso ele pra dar o esfumado que eu preciso Pincelzinho? É, porque ele não é pra isso aqui Mas ele esfuma maravilhosamente bem Cara, sabe? Então eu sempre uso essa técnica Porque eu só tenho uns três pincéis Três pincéis? Você é... Você é... Aquelas pessoas que moram em São Paulo Não tá sabendo? Eu só tenho uns três pincéis Três com X no final Porque nós somos cariocas Pincéis Três pincéis Três pincéis Aí eu uso os três pra tudo Pô, mó puxação no S Que é isso? E a gente não fala assim Tá querendo falar bonito? Minha mãe fica falando Eu fico vendo que você fica tentando falar bonito nos vídeos Eu falo Cara, eu nem fico tentando falar bonito É assim mesmo que eu falo É assim mesmo É desse jeito Tá querendo falar igual É... Como é que fala as pessoas que moram em São Paulo? São Paulino Não é isso não São Paulo São Paulo Seizinho É time de futebol? Agora eu vou colocar um preto aqui Um pretão Vou pegar aqui da minha paleta quebradinha De... Paleta quebradinha é muito boa É, filma aqui Porque depois que você botou essa luz Eu não consigo mais viver sem ela Ó, não consigo mais viver sem a luz Nossa, gente Tá bom isso aqui não Pera aí A pessoa foi cheia de expectativa Ah, só que antes Eu vou coisar Coisa aí Bonita é as caras Menina, você viu o vídeo que eu fiz, né? O último vídeo, né? É... Você viu a cara que eu faço Passa pó Debaixo do olho? Sabe o que eu achei engraçado? Hã? Como é que você fecha um olho Você fecha os dois olhos E maquia um Eu ri pra caramba Nossa, olha você Aí, gente Gente, como que ela tá vendo? Como que ela tá fazendo? É sério? Olha teu vídeo Mas eu não passei sombra? Passou sim Não foi, Esmal? Por quê? Quando Maria passou sombra No olho E fechou os dois olhos É É o que, Esmal? Quando eu ri a dessa Você falou Ué, mas não é assim Que tem que fazer, não? Aí, ó Toda doida Toda doida E achou que era assim Que fazia Só porque você falou Não sei por que tá rindo Na sua frente Só porque você falou Olha só Acabou o respeito O poste tá misando Pra caramba Misa pra caramba No cachorro Oi, vó Tô indo Então, galera Meio que tá ficando assim, ó Tá vendo? E vou finalizar ela aqui E daqui a pouco Eu apareço pra vocês aqui já Só pra botar a roupa Tá bom? Então, galera Eu esqueci Que tinha que colocar a unha Aí o que eu estou fazendo agora Faltando meia hora Pro aniversário Colando E Pintando a unha Entendeu? Porque Aqui é assim Não tem muito tempo, ó Colei Agora eu já venho com esmalte O aniversário, gente É da Branca de Neve E aí Tão criança chorando na rua E eu vou ser a bruxa da Branca de Neve Entendeu? Ó Pintada Agora a gente já Limpa Né? Porque Limpa na roupa mesmo Esmalte, ó Que eu não tô com o tempo, não Pronto E vou continuar aqui Ó, galera Cabelo já pronto Tô com a roupa Coloquei uma blusinha aqui por baixo E tô com o vestido Vou colocar o salto E a capa Pera aí Ó, galera Look pronto Já tô pronta Só essa blusa aqui que tá incomodando Mas tá bom Senão fica muito decotado E Agora eu vou colocar Uma maçã aqui pra levar Ou Umas quatro maçãs E é isso Vambora Partiu festa Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Chegamos, galera. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Já deixa seu like. Se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. Deixe seu comentário aí do que você achou. Do que você achou dessa arrumação. E é isso. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Não perca os próximos vídeos. Sujo de maçã do amor. E tchau.